E no Sal, Helio Sanches levou a sua solidariedade às pessoas que foram muito afetadas pela pandemia e prometeu trabalhar junto com o governo para ajudar a resolver o problema do desemprego e a falta de condições das famílias. O candidato presidencial, caso for eleito, quer ainda estreitar as relações de cooperação e integração com os países da nossa região africana e dar uma atenção especial aos imigrantes. Na Ilha do Sal, Helio Sanches foi recebido pelo seu mandatário e outros apoiantes ao som da batucada. O candidato a presidente da República também foi cumprimentado pela chuva, embora de fraca intensidade. Inauguração da sede de campanha em Espargos antecedeu o contato com a população na cidade de Santa Maria. Primeiro, nós estamos muito contentes com aquela chuva que está fazendo recessão no aeroporto Amílica Cabral. Nós trazemos a nossa solidariedade a toda a população de Sal que sofreu com o impacto negativo da Covid-19. Tive pessoas de diferentes ilhas que estão ali na Sal, que estão sem emprego e que ainda vivem, de facto, momentos difíceis. Como o presidente da República trabalha, nós juramos também, junto com o governo, para nós resolvermos esse problema. Nós que purificamos ali, não é desemprego na Sal, nós que estão em casa, porque nós moramos, nós que temos família, nós que purificamos ali à toa. Na ilha mais turística de Cabo Verde e ponto de encontro entre diferentes culturas, a atenção de Helio Sanches também esteve voltada para os imigrantes, apesar de muitos não terem documentos para votar. Eu sou o único candidato que é o mandatário pela imigração. O Flasma é o meu único candidato na Cabo Verde que tem um mandatário para a imigração. Imigração. Então, vocês podem contar sobre mim, como presidente da República, que eu vou lhe ajudar a resolver os seus problemas. Ele vai lhe tratar com dignidade. Nós estamos a fazer tudo para que, de facto, estreita cada vez mais as relações de integração, de cooperação e integração na nossa região africana, para que, efetivamente, que as pessoas de nossa região que estão também vivem com dignidade. Se for eleito, também promete exercer a sua magistratura de influência desde o primeiro dia do mandato para, juntamente com o governo, resolver os problemas de ligação entre as ilhas. Já não fosse tudo possível para que o Alicente passe, pelo menos, dois dias na Boa Vista. Porque a Boa Vista também foi muito afetada pela Covid-19. Mas está, de facto, difícil. Está difícil porque nunca tem transportes. Não tem conhecimento, mas tem pequenas embarcações que saem para a Boa Vista e que cobram a pessoa mil euros para levar. Portanto, é inaceitável. Hélio Sanches continuou a sua campanha na cidade dos Espargos.